A vida do ser humano não é só sofrimento, mas envolve sofrer também. É evidente que é impossível eliminar o sofrimento nessa vida, pois esse é inerente a ela, como uma das consequências da nossa natureza adâmica, natureza pecaminosa. Mas sempre que possível e por meio correto, devemos tentar reduzir ou até mesmo suprimir o sofrimento, seja o nosso ou do nosso semelhante. Para isso servem os tratamentos diversos, como ferramentas da graça de Deus. E com tudo isso devemos aceitar que o sofrimento é inevitável na jornada que seguimos. Esse é o ensinamento das escrituras e seria loucura qualquer conduta diversa. Sei que não é fácil lidar com essa realidade, mas o sofrimento pode nos fazer mais humildes ou mais amargos. Claro que isso depende de como encaramos o sofrimento na nossa vida. O sofrimento nos ensina a aceitar a fragilidade da nossa condição de humanos caídos, como já falado. O sofrimento nos aproxima do eterno Deus e nos faz vê-lo como o Todo-Poderoso em nós. O salmista afirmou, Foi-me bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse a tua lei. Percebemos nessa verdade expressa no texto que a aflição é coisa de gente mesmo. Gente que respira, gente que chora e gente que ri também. Sofrimento não é coisa para estranhos nesse planeta, é para gente que é ferida e experimenta a dor. Não sabemos bem explicar a dor do outro ou como eliminá-la. Como conversava com uma amiga que sofria dores terríveis depois de um tratamento, O seu noivo relatou os momentos mais terríveis de dores e sufoco que ela passou. Não sei ao certo o grau que ela teve de dor, mas sabia que foi forte e duro demais. E sei que de alguma maneira Deus estava trabalhando nela através da dor, da aflição e do sofrimento. Como diz Henrique Noem, o sofrimento pode ser um convite a depositar nossa ferida em mãos maiores e para ver Deus sofrendo por nós e nos chamando a compartilhar esse sofrer do seu amor por um mundo ferido. Claro que podemos chorar na dor, sofrer no meio dela e clamar a Deus pelo alívio. Mas no meio da dor podemos experimentar sempre o amor gracioso que nos consola, nos fortalece e nos ajuda a passar por ela com graça e com um amparo divino. Creio que podemos orar assim, Deus ajuda-nos a passar pelo momento do sofrimento, pelo momento da dor, dependendo da tua graça e consola-nos nessa hora que é muito difícil e angustiante para o nosso coração. Sê tu a nossa fortaleza e o nosso escudo no meio da nossa dor e do nosso sofrimento. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.